Gorilla Cê vendo? Tchamoé O bonde tá tipo o cabeleireiro Aí caralho pô Penteando várias xerrecas O bonde tá pimpô O bonde tá tipo o cabeleireiro Penteando várias xerrecas O bonde tá tipo o cabeleireiro Penteando várias xerrecas Passa o pente nela É pente, pente nós cartela Passa o pente nela É pente, é pente Passa o pente nela É pente, pente nós cartela Vem pro baile de favela que o couro come Baile da joaniza que o couro come Tu fica molhadinha quando escuta esse nome Murilo Azevedo que te come sono Então vem com MC Liu que te come sono Para de perreca, para de ser brota Seja mais carinhosa Calhe e me chupa 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 O bonde tá tipo o cabeleireiro Penteando várias xerecas O bonde tá pimpô O bonde tá tipo o cabeleireiro Penteando várias xerecas O bonde tá tipo o cabeleireiro Penteando várias xerecas Passa o pente nela, é pente, pente nas cadelas Vai virar ela É pente na frente, é pica atrás É pente na frente, pica atrás Pente na frente, pica atrás Vem pro baile de favela que o couro come Baile da joaniza que o couro come Tu fica molhadinha quando escuta esse nome Murilo Azevedo que te come e some Então vem com MC Liu que te come e some Para de perreca, para de ser brota Seja mais carinhosa Cali me chupa 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 Obrigado.